Olha, eu não sou candidato a deputado, mas sou candidato sim à presidência da Câmara. Eu acho que é um direito de qualquer vereador, eu estou no meu quarto mandato, penso que estou credenciado, penso que tenho já experiência para isso. É claro que o voto depende muito de conversa, depende de apoios. Também tem os fatores internos que são discutidos dentro da casa e tem os fatores externos, que é a participação do governo do Estado, da base de oposição, a participação do prefeito, do vice-prefeito e, enfim, de outros grupos que teremos que discutir. Mas eu sou candidato sim e pretendo dar continuidade a esse excelente trabalho que o Léo vem fazendo. Eu acho que a Câmara mudou muito e eu acho, me perdoe se eu estiver errado, Eu acho que a Câmara, se não aparece tanto negativamente, é porque já está fazendo um bom trabalho. Mas o que nós queremos não é ficar neutro e não aparecer nas manchetes de escândalos. O que nós queremos é aparecer positivamente com um trabalho bem feito. E o Léo Prato vem fazendo isso e eu quero dar continuidade, eu quero continuar neste rumo com os meus companheiros, com a Câmara, com a Prefeitura, com a cidade, contribuindo para que a nossa Salvador seja muito melhor.